Salve, salve família, tudo certo com vocês? Aqui é o Piazinho, mais um vídeo para vocês neste canal, você está ligado, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, compartilha o conteúdo para chegar a 7 mil inscritos, o canal está quase chegando aí, espero que você ajude o canal a chegar nessa marca, me segue na rede vizinha, arroba Piazinho, está aqui, eu faço o react com pontuação, então aqui está o placar, onde eu faço uma análise e pontuo, de acordo com a minha opinião, não é um canal de vidente, então eu não estou aqui, para acertar resultado, é um canal de opinião, onde eu estou aqui para julgar o que eu acho que vale os pontos da batalha, você achar diferente, ou achar que não valeu o ponto que eu dei, que eu passei, que eu não estou aqui para dar nada, é lá ele né, você está ligado que não é a meta, a meta do canal é eu passar minha opinião, e na descrição do vídeo tem um detalhe da pontuação, como eu utilizo de base, e você pode estar também usando essa base, para poder dar sua opinião, ou não, também, tanto faz, você vai nos comentários aí, e manda a marcha na sua opinião, que é importante aí, para calibrar também, o meu modo de votar aqui, mas como eu disse, eu posso até calibrar meu modo de votar, mas você não vai fazer eu mudar de opinião, vai fazer eu evoluir para a próxima batalha, ali eu analisar melhor, porque você chegar aí falando, pô, você errou isso, você errou aquilo, eu não estou aqui para acertar, então, se eu não estou para acertar, eu também não estou para errar, eu estou aqui para fazer um vídeo, onde eu dou a minha opinião, é um canal de opinião, família, não é um canal de acertatividade, mano, falei merda já, não é um canal de vidente, onde eu acerto, eu não estou aqui para isso, certo? Então, vamos lá para o react, espero que vocês curtam o canal, se você chegou agora, se você já conhece o canal, já está ligado, deixa o like, não deixa o like vazio, clica nesse botão aí, que é de graça, ajuda o vídeo a chegar mais longe, isso ajuda o canal a se manter vivo na plataforma, e é isso, é nóis, vamos lá para o vídeo. Ah, não falei, né, entretenimento, Abdala vs Medina, primeira fase, a volta semanal de Guarulhos, que é a batalha dos estudantes, batalha pesada, e é isso, vamos para a batalha do Abdala, o rapaz da voz diferente vs Medina, que não é o rapaz da prancha, mas ele deve surfar no hype do Abdala, vamos lá. O que é isso? É muito fraco, olha a tua prata Se não late, tu tá brilhando muito Por acaso, cê passou combate Oh, quem diria Eu lavo o rosto nas águas doadas da pia Na como, tia, pô, o outro dia Matando o Medina como, na base da poesia Na base da poesia Esse cara rima, fala que é periferia A vida é parceiro, os Medina, aqui é mais cria Eu te dou chute na bunda A luz do dia, cê nem feia Com o que foi da pista Mandando uma levada, mandei cê tomar no cu Ele grita pra falar Ai, o aqui é GRU Eu grito mais, então vai tomar No céu Você sabe, né, parceiro, que você ficou pra trás Aê, cê sabe, eu ri, eu sou foda Talvez, baby, cê tá de Tesla Tchau, as Tesla à vista, baby Nossa Cê tá maluco, família Família Vou mentir, não Round muito abaixo do que eu esperava, hein Medina 1x0 por 1 ponto Caralho Eu acho que o Abdala tá um pouco nervoso Porque eu vi uns vídeos dele Tudo bem que foi os melhores momentos, né Ele mandou até bem Mas dessa vez ele tava parecendo aqueles MC bem iniciante Que chegou agora pra rimar Não sei, não entendi muito o que aconteceu aí Não foi bem Nenhum dos dois foi bem, pra falar real Mas o Medina eu acho que foi um pouquinho mais técnico que o Abdala Vamos seguir aqui Depois eu falo mais Mas assim, não estou criticando os MCs Estou criticando o Round Que foi bem fraco Demorou? O meu forte ou é roubar MCs sendo jurado Ou é batalhar Eu não apresento batalha Vou deixar agora o parceiro aqui pra ele puxar essa votação Chega, peixão E aí, família, da hora Pô, pô, nós caldeirão nessa porra E aí, família, numa humildade, mano Eu tava seis horas da tarde lá na Guapira Meu carro quebrou, parça Paguei duzentos e pouco de vinte, tá ligado? Mas tô aqui porque a cultura acontece Olha só o que não é seis, caralho Pô, é um pra nós nessa porra, hein, caldeirão? Vocês são fodas pra caralho, porra Quem começou? Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Abdala Diferentemente, caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Medina Por vocês, Medina um a zero E tudo que vai Vamos ver se estão na vibe Mostra essa porra Eu tô aqui no RENC, em South Sudan Com a UNA I'm here in RENC, em South Sudan Go, 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 go I'm here in the water I'm here in RENC I'm here in RENC E o que é o Freunde? ÷-uh-uh-uh Tá, tá, tá e eu falaram que eu sou homem como eu falo a roda de papo eu vou estourar, você não aguenta essa bomba vai cair, se calma vem pra cá é isso porra isso isso eita 2x0 né família esses dois rounds do Abdala tá ligado quando você compra um celular e chega na sua casa e tem uma pedra dentro da caixinha é o que eu senti quando eu vi esses dois rounds, não estou falando que o Abdala não é bom mas esses dois rounds pra mim foi absurdamente, mano, muito abaixo do que eu pensava decepcionante de verdade, eu não gosto de mentir, tá ligado, quando eu to falando aqui no vídeo quando eu acho alguma coisa eu vou sempre falar porque senão o canal não vai ter o sentido que eu quero, que é passar react de verdade com opinião sólida e verdadeira, mas sem também tirar, humilhar ou até menosprezar o MC mas nesse caso aqui, não vou fazer isso, lógico, mas eu vou falar o papo reto decepcionante, esses dois rounds do Abdala, fiz um vídeo dele aí, foi muito bom o vídeo várias rimas boas que ele mandou, não sei se ele tava nervoso, não sei se não é a vibe dos beats, não sei o que aconteceu, mas ele não mandou as rimas não conversaram, mano, parecia que ele tava falando uma coisa, do nada ele ia pra outro assunto, aí ele ia pra outro ele tava meio perdido, tá ligado, lógico que normal, o MC, ele aparentemente, ele é um MC que tá iniciando ó, 7x4 pro Medina, 2x0 na minha opinião, pelo jeito vai ter terceiro round no vídeo, porque faz falta quase metade do vídeo, mano mas aí, foi 2x0 pro Medina, e fala real, família é situação complicada, porque qualquer coisa que eu falar, vai parecer que eu tô atacando o Abdala não é isso, eu fiz o vídeo dele aí, elogiei ele achei que ele foi muito bem naqueles cortes e aqui ele foi muito mal, mano, não posso mentir vamos ver a sequência aí, porque vai ter terceiro round pelo tempo do vídeo ou teve uma contagem de mão de 6 minutos onde foi 2x0 pro Medina difícil ter um vídeo tão longo e não ter terceiro, vamos ver terceiro, 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 terceiro terceiro round, Caldeirão vocês tão fora? aí me dala, aí me dala coloca o Mike na boca eu tô com a voz zoada, tá ligado? não, mas aí falou e aí, certo? e aí? vamos lá, calminha, né? vamos votar certinho? e aí, porra, vamos dar uma atenção, senão nós se fode, né? é isso vamos lá barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Medina diferentemente, Caldeirão barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Abdala terceiro round e se quando vocês quiserem, terceiro, chega terceiro sabe o que é ruim? deixar o terceiro round se o filho falar um palavrão e você aplaude ele vai achar que falar palavrão é bom entendeu? o Abdala perdeu não fez bem não fez dois rounds bons era pra plateia dar um 2x0 pra ele parar e evoluir as rimas, mano porque batalha não é só flow ele tem um flow legal falar a verdade, nessas batalhas que ele mandou nessas rimas que ele mandou que nem o flow foi tão cativante quanto no vídeo que eu vi e as rimas foram muito abaixo e é que o Medina não foi tão bem também então o Medina deu deu margem pro pra ter terceiro pra plateia jogar um terceiro, né? mas eu acho que essa batalha aí foi um 2x0 tranquilo, mano mas é isso eu não vou continuar afirmando isso porque vai parecer que eu tô pegando no pé do Abdala e eu falei que ele é um MC que tem muito futuro ele só tem que evoluir cada vez mais pra ele poder chegar no nível que os outros MCs estão ele não está no nível dos outros MCs isso é bem nítido mas nada impede dele chegar nesse nível então marcha e se você ver esse vídeo do Abdala eu acredito em você eu só acho que foi 2x0 vem, 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 vem puta que eu pariu o Caldeirão é a melhor vibe do Brasil de novo e vem puta que eu pariu o Caldeirão é a melhor vibe do Brasil eu quero ver, eu quero ver Sander eu quero ver, eu quero ver Sander o que vai escorrer Sander se mata e caralho essa porra é o Caldeirão e vem oh, 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 oh mataram o baralho você sabe né truta que agora eu sou improvisador hoje você grita na pista você sabe eu sou mais rique e se eu grito agora vai ser pedido o cusão você que me manda eu não levanta que eu manda você sabe tudo é que agora eu faço confusão você é fraco, meu bruto, a levada é bruta e você fica no chão e, aqui é show já te falaram que você é horrível fazendo um speed flow é você que eu assombrero que ninguém te falou então eu sou o primeiro eu vou falar pra tu já te falaram que parece que o cafeta entrou no seu cus você sabe rainha por que que algumas marcas conseguem cobrar pela garrafa d'água 40, 50 reais não sei, não quero saber vamos voltar já pontuei eu entendo que menina o seu cus é meio toda vez que você tá de toca eu sou pastor sai cafeta entrou no cus saiu pela boca óיס Oh, 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 oh. Olha ela. Na moral, desenvolvendo Eu não fecho o curso Estive, eu estive te bater Estive me bater, não pode crer A única coisa que você falou Eu sou besta, falei que eu deixo pra você Calma, aliado Eu não vou zoar você, porque seria uma vergonha Falar que você é um MC frustrado Tá, porra Ele falando é errado Caralho, cara, que é o cu mesmo Brasil, é Elayama Caralho é esse Que caralho é esse Não pode falar palavrão, né Que coisa é essa, que situação 8 para o Abdala Foi até melhor o round, foi mais interessante 11 para o Medina Mas dá pra perceber que o Medina é bem técnico Sabe o que tá fazendo O Abdala tá meio que Algumas coisas ele consegue ser técnico Do nada ele Sai do Da Da métrica da batalha Vai pra outra vibe E fica nessa Aí a gente fica um pouco perdido aqui Pra Pra entender Mas é isso 3 a 0 Medina Na minha opinião Vamos ver aí Essa votação como foi Pra finalizar o vídeo E passar a régua aí Numa Opinião final aí, certo? É isso Né Caldeirão Vamos lá Vamos votar alto Inconsciente Para um só Barulhos, barulhos Para quem gostou das rimas do Medina É isso Diferentemente Barulho para quem Com o tiazima de Abdala Ixi Essa plateia aí Vem só na mão Ô mano Mas na moral Vem na mão Naquela forma Essa plateia Tá meio que Sei lá mano O que que eles querem Quer rima ou quer graça Porque rima por rima 3 a 0 Medina Até rimou O Abdala foi até bem Nesse terceiro round Mas não dá pra ele ganhar O terceiro round não Família Tem que votar direitinho aí Mano a consciência Porque o Medina Não tem nada a ver não Fih O Medina tá ali Pra fazer o papel dele Se votar no Abdala Você tá prejudicando O outro MC Não está ajudando o Abdala E tá prejudicando o Abdala Porque ele vai achar Que ele tá bom mano E se ele manter esse nível aí Não vai arrumar nada Aqui em São Paulo Não vai arrumar nada Tem que evoluir Morrer Medina É isso É isso É isso É isso porra Abaixou Abaixar Caldeirão Uma mão só Pra quem continua A cima Já Abdala Uma mão só Viu Medina Visual certo Caralho Ah mano Voltagem de mão De novo De novo Fechão Mais uma vez Certo 224 225 225 148 148 a 225 Quase igual Bem longe É isso família Vamos para a análise final Vamos para a análise final Então desse vídeo aí Para poder passar a régua Seguinte Fiz um vídeo falando do Abdala Elogiei bastante E dessa vez eu estou Meio que pegando um pouco pesado Por que? Por que família? Aquele vídeo realmente eu achei muito bom Eu achei que aquilo ali era a base dele Mas ali pelo que eu estou vendo aqui É só os melhores momentos Tá ligado? Então Abdala ele ganhou um hype muito bom Tem que saber aproveitar isso Espero e torço por ele Para que ele evolua rápido Para ele aproveitar Porque se ele começar a rimar assim Aqui em São Paulo Ele vai começar a Isso já vai atrapalhar ele A crescer Da forma que ele merece Porque eu acho que todo MC que sai do seu estado Para estar em outro estado Para tentar fazer nome Merece tudo de bom Tá ligado? Mas Ao mesmo tempo Eu pelo menos Com esse canal aqui Pretendo Não mentir para mim E nem para o público Que está me vendo aqui E nem para o MC que eu estou analisando Por que? Se eu ficar elogiando todo mundo Mesmo não sendo bom Mesmo sendo um MC Baixo nível atualmente De rima Em evolução Vamos falar assim Em evolução ainda Está evoluindo Eu vou estar atrapalhando Porque O canal Que só fala bem É um canal Falsificado Que Não merece nem estar Fazendo análise no YouTube Se o canal Ficar só Rasgando seda Tá ligado? Então assim Tem que falar o papo reto Lógico Sempre tentando respeitar O máximo O MC Mas Fala na verdade Porque Se o MC for inteligente Ele vai ver O que eu falei E vai evoluir Ele não vai ficar achando Que eu estou puxando A sardinha para o outro MC Tanto que o Medina Não é MC hypado E o Abdala É mais hypado Que o Medina Mas o Medina Foi bem melhor Que o Abdala Não tenho dúvidas No terceiro round Que no primeiro round Deu Os três rounds Foi do Medina Mas foi uns rounds Bem baixo Abaixo do nível Assim Foi uns rounds Bem meia boca O terceiro round Foi mais interessante Mas mesmo assim O Medina É bem mais técnico Que o Abdala O Medina Ele consegue Construir ali Uns trocadilhos Umas rimas Um pouco mais elaboradas Mesmo que não é Um nível foda Mas É que Todos os MCs Tem ondulação Ali De rimas Tem hora que vai acertar Rima muito foda Tem hora que vai Acertar as rimas Mais ou menos Mas o Medina Ele tem essa técnica Que falta para o Abdala Na minha opinião Que a técnica É de construir as rimas Não rima qualquer coisa Tá ligado Tipo igual No finalzinho Do primeiro round Ele vem pra cá Que eu tô falando Com você Falou um bagulho Tipo bem Nada técnico Bem Nada a ver Tá ligado Tipo assim É umas rimas Bem iniciantes Falar real Bem iniciantes E do nada Ele acerta umas rimas Mais técnicas Então acho que Para o Abdala Falta treino Treino E pegar essa técnica Quando eu falo De técnica Não significa Que eu sou foda E que o Abdala Não é bom Não tô falando isso Tô falando que Pelas análises Que eu faço De várias batalhas Falta isso No MC E isso daí É treino Treino E treino Vai evoluir Se treinar E ele tem uma qualidade Eu já falei Que ele já tem Essa qualidade Só falta Ela ser lapidada Entendeu Eu acho que é isso Família Espero que vocês Entendam aí Que não é um hate É um vídeo De opinião Em cima do Que aconteceu na batalha Não na carreira Do MC Então o que eu vi aqui Foi isso O próximo vídeo Pode ser que eu Que saia uma batalha Muito foda Do Abdala E eu vou elogiar Porque eu vou sempre ser Claro Como a água Sincero aqui Nesse canal Para não Passar uma impressão De um canal Em cima do muro Tem que ter uma Uma atenção certa ali E tem que ser papo reto Porque se ficar com medo De falar Fica chato o vídeo Não fica nada técnico E ainda fica Puxação de saco Não estamos aqui Para isso Estamos aqui Para dar opinião E é isso É nóis família Até o próximo vídeo Falou